Olá, bem-vindos ao Alomorfe. E se eu te disser a frase O João abraçou a Maria e chorou? Eu te pergunto, quem chorou? Bom, se você é falante de português, você provavelmente diria o João, ou falante de inglês. Mas e se eu te disser que em algumas línguas, quem chorou foi a Maria? Acreditarias? Calma, eu explico. Hoje eu vou explodir a tua cabeça. Enfim, vamos continuar. Eu vim até aqui para explicar com mais calma. Vamos começar. Vós me pediste tanto, tanto, tanto. E finalmente vamos falar de alinhamento morfosintático negativo-absolutivo. Calma, relaxa. Eu vou explicar o que é e eu não vou colocar árvores sintáticas, nem nada. A teoria X barra é para outro vídeo. Então podem ficar tranquilos. E este é o Fernando de Magalhães. Então, para começar esse tema, nós vamos ter que fazer uma pequena distinção de três termos linguísticos que são importantes. Nós temos que saber a diferença entre o sujeito de um verbo intransitivo, que nós vamos representar com S de sujeito. O sujeito de um verbo transitivo, que nós vamos chamar de A, de agente. E o objeto de um verbo transitivo, que nós vamos representar com O de objeto. Calma, calma, calma. Eu sei que estão voltando os traumas das aulas de português agora na sua cabeça, mas relaxa. É muito mais tranquilo. Vou dar exemplos agora. Na frase, o João dormiu, João é o sujeito. O verbo dormir é intransitivo. Ele não requer, ele só requer uma coisa. Ele só requer um sujeito, alguém que durma. Então, o João dormiu, está corretíssimo. O João é o sujeito intransitivo, o S. Já na frase, o João ajudou a Maria, nós temos um verbo transitivo. Um verbo que pede alguém que faça e alguém que receba a ação. Então, o João ajudou a Maria, nós temos João, o sujeito transitivo, o agente, que realizou a ação. E Maria, que é o objeto, é o que está sofrendo a ação de ser ajudada pelo João. Ok? Então, essa é a nossa diferença entre sujeito transitivo, sujeito intransitivo, objeto. Todas as línguas precisam marcar a diferença entre o sujeito transitivo e o objeto de alguma forma. Seja por ordem da oração, por declinações, por partículas, por adiposições, mas a tem que ser diferente de o. Todas as vezes, para a frase, enfim, dar certo. No caso do português, nós usamos a ordem da oração. O agente é a primeira e o objeto é depois. Algumas línguas, como o latim, usam declinações, enfim, por aí vai. Portanto, sempre tende a haver uma forma de separar o que é o objeto e o que é a gente. Então, nós temos os seguintes sistemas nas línguas. Nós temos o mais abundante de todos, que é o sistema nominativo acusativo. Em que A e S são deixados iguais e é marcado o caso acusativo. O O é marcado. O português é assim, o latim era assim, o islandês é assim. Essas línguas são assim. Elas separam os dois tipos de sujeito e o objeto, sendo o objeto o caso marcado. Neste sistema, nós classificamos o S e o A como caso nominativo e o objeto, caso marcado, como acusativo. Daí, nós temos um sistema que não é tão raro. Na verdade, é razoavelmente comum entre as línguas. Que é o sistema tema desse vídeo, que é o ergativo absolutivo. Que agrupa o sujeito, em transitivo, junto com o objeto e marca o agente transitivo. Como o caso separado, o caso marcado. Nós chamamos esse caso do sujeito e do objeto de absolutivo. E o caso marcado, o do agente, nós chamamos de ergativo. Já mostra o que isso significa. Nós também temos o caso raro do tripartido. E existe também o direto, mas enfim, não vou complicar mais. Fica comigo, calma. Tudo vai fazer sentido e sua cabeça vai explodir, eu prometo. E aqui vamos considerar ele, ela, como caso não marcado. Em inglês, he, she. E o u e a, ou por ele e por ela, como caso marcado. Em inglês, nós usaríamos him e her. Isso é importante, é importante fazer essa distinção, porque o português não é uma língua ergativa absolutiva. Então, nós vamos ter que forçar a língua um pouco para fazer entender, ok? Agora, vamos pegar duas orações coordenadas ligadas por uma conjunção. Então, eu posso pegar o João acordou e o João ajudou Maria. É o mesmo que ele acordou e ele ajudou a. Uma coisa que nós podemos fazer é omitir esse segundo João, barra, esse segundo ele, porque eles são exatamente iguais. É o a sendo igual a s no sistema nominativo-acusativo, como o nosso. Então, nós podemos tirar o segundo João. E a frase continua tendo todo sentido, certo? Nós podemos tirar o agente. Então, como eu já disse, podemos fazer isso, porque nós estamos tratando s igual a a. E deixando o o, o caso marcado. Agora, na frase, o João acordou e a Maria ajudou o João, nós podemos substituir por ele acordou e ela ajudou-o. Como vocês podem ver, agora o sujeito transitivo não é igual ao sujeito intransitivo. Portanto, nós não podemos tirar nada dessa frase, certo? Certo. Mas nós temos um método que nós podemos usar para tirar o segundo João, para não ficar João, João, João. Nós usamos uma coisa chamada voz passiva. Então, a voz passiva dessa frase é, ele acordou e ele foi ajudado por ela. No caso do inglês, nós usaríamos o her. Então, esse por ela é o caso marcado. Então, nesse caso, nós temos novamente dois sujeitos iguais. Então, nós podemos cortar o segundo. Então, ele acordou e foi ajudado por ela. Ok? Ok. Já no sistema negativo absolutivo, que trata o sujeito intransitivo, o S, igual ao O, nós temos que pensar exatamente o oposto do anterior. Então, nós temos que pensar o seguinte. O João acordou e a Maria ajudou o João. Nesse caso, nós temos o sujeito da frase igual ao objeto. Então, nós podemos tirar esse segundo João que não está marcado, pois o caso marcado é a Maria, o agente da frase. Então, no sistema negativo absolutivo, nós podemos dizer o João acordou e a Maria ajudou. E já está implícito que quem ela ajudou foi o João. Se nós formos substituir os nomes por pronomes, seguindo aquela regra que eu disse de ele, ela, ser o caso não marcado e a, ou, por ele, por ela, ser o caso marcado. Ou seja, em inglês, se nós usássemos he e she não é o marcado e nós usarmos him e her é o marcado. Nós temos a seguinte frase. Ele acordou e ajudou ele. Que nós podemos tirar esse segundo ele. Então, ele acordou e a ajudou, sendo que a é o agente. Eu sei, isso soa muito louco pra nós. Mas, é exatamente assim que funciona. E soa mais estranho ainda porque nós estamos usando um português, que é uma língua que não tem um sistema assim. Mas, é só pra exemplificar. Respira. Agora, note nessa frase aqui. O sujeito dessa frase não está sendo igual ao objeto. Maria é o objeto, João é o sujeito e João é o agente. Então, pra solucionar esse problema, pra deixar o João igual ao outro João, nós temos que usar uma coisa chamada voz antipassiva. Nessa voz antipassiva, nós transformamos o agente em sujeito intransitivo. Nós temos que deixar esse verbo intransitivo. Para fazê-lo, nós fazemos o seguinte. O João acordou e o João ajudou. Nós podemos emitir esse segundo João porque ele é bom. Ele é igual ao primeiro. Ele é o sujeito intransitivo da frase. Nós intransitivizamos a frase. Então, o João acordou e o João ajudou é o João acordou e ajudou. E essa frase é perfeitamente clara e significa exatamente a mesma coisa que a primeira numa língua negativa absolutiva. Como é que a pessoa vai saber disso? Bom, o contexto tem que estar explícito pra que isso aconteça. Se há uma situação onde temos um João e uma Maria e eu digo isso, o acordou e o ajudou, claramente o João acordou e o João ajudou Maria. Mas é, eu sei, parece loucura. Agora, voltando. A frase que eu disse no início. O João abraçou Maria e chorou. Num sistema nominativo acusativo como o nosso, o João chorou. Porque o agente é igual ao sujeito. Então, o João abraçou a Maria e o João chorou. Já num sistema negativo absolutivo, a Maria chorou. Porque o objeto é igual ao sujeito intransitivo. Então, o João abraçou Maria e a Maria chorou. Muito louco isso, né? É bizarro se a gente para pra pensar. E pra nós, esse sistema é esquisitíssimo. Mas, acreditem, funciona e sempre funcionou em muitas línguas. Como o basco falado no país basco, norte da Espanha, no georgiano, nas línguas maias, várias línguas do oceania e etc. A nossa língua é mais nominativa acusativa. Não existe uma língua que seja 100% negativa absolutiva. É uma coisa que varia mais em grau. Um exemplo disso é, por exemplo, quando nós falamos de volição. Volição no sentido de ações voluntárias. Nós marcamos, por exemplo, frases intransitivas. Onde o sujeito age como agente. Frases onde há volição. E frases onde o sujeito age também como objeto. Ou seja, frases sem volição. Então, a frase ele fala é algo que o sujeito dessa frase, ele deliberadamente falou. Então, numa língua negativa absolutiva, não requer a marcação especial. Fica ele fala. Já numa frase onde o sujeito intransitivo age como objeto também. Portanto, como ela cai. Ela cai sem querer. Então, nós temos que usar o caso marcado. Porque nessa frase, esse sujeito intransitivo age como objeto. Então, num sistema negativo absolutivo, nós diríamos a cai. Isso é interessante porque nós podemos dizer coisas ligeiramente diferentes de acordo com a marcação que nós damos no pronome. Então, por exemplo, o verbo gritar. A pessoa pode gritar por vontade própria. E ela pode gritar porque levou um susto. Então, ele grita voluntariamente, numa língua dessas, seria ele grita. Agora, ele grita sem querer, nós diríamos o grita. O que me lembra verbos inacusativos e verbos inergativos. Mas, isso é tema para o próximo vídeo. Então, fique atento. Ligue o sininho. Só sei o que. Onde? Contratempo. Eu vou ter que ir ali na praça rapidinho, onde nós estávamos antes. E... Até depois. Enfim, existem várias outras formas de separar isso. Algumas, por exemplo, usam o negativo absolutivo no pretérito. Enfim, há muitas formas. E, se gostasse desse tema de explodir a cabeça, curte esse vídeo. Compartilha-o nas redes sociais. Nos siga também nas redes sociais. Entre no grupo oficial da Lomorphe no Facebook. Comenta aí embaixo qualquer coisa. E, como sempre, SAUGE! Vai para ali? Vai para ali? está aqui? Está aqui? Está aqui? É... Está aqui? Obrigado por assistir.